Programa Cultura Geral. Apoio? Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV. Em defesa da Previdência. Muito boa tarde. Começando agora mais um programa Cultura Geral. Tivemos um probleminha aí. A gente hoje iria nos discutir aqui a situação da mulher em situação de rua. E com a Letícia Godinho também, que estaria aqui. Mas ela teve um contratempo, não conseguiu sair do tribunal a tempo de vir ao programa. E essa pauta ficou para semana que vem. Mas de qualquer forma, hoje a gente discutir também a Previdência. E vamos falar um pouquinho de fotografia também, já que o Léo foi transferido essa semana para quinta-feira. Bom, para falar sobre a Previdência, nós estamos recebendo aqui meu amigo Tiago, lá do IEPREV. Tiago, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer te receber mais uma vez. É sempre muito bom receber e ajudar as pessoas do lado de lá da telinha. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Bertão. A gente está sempre aqui para ajudar mesmo todo mundo. Sr. Geraldo Adão, depois de um longo e tenebroso inverno, O senhor veio de novo. Seja muito bem-vindo. É um prazer. Um homem que vive na ponte aérea entre Nova Lima e Brasília. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Sr. Geraldo. Eu agradeço a oportunidade de ser sempre convidado a estar aqui. E nós temos algumas informações importantes que nós acabamos de realizar no Brasil. O Fórum Mundial, o Fórum Social Mundial. Então eu acho que isso é muito importante, o Conselho Nacional ter participado dele. Mais do que participado, o Conselho Nacional conseguiu introduzir alguns debates que antes não aconteciam. Isso foi muito importante. Léo, tivemos um probleminha técnico e não conseguimos colocar as fotos há tempo. Mas, mais uma vez, bem-vindo aqui. É legal descontrair um pouquinho e falar um pouquinho de fotografia também. Tem coisa nova aí, né? Tem coisa nova. A gente ia colocar hoje as fotos no ar do Mês Internacional das Mulheres, né? E fica para a semana que vem. Mas tem uma novidade muito bacana também para o público especial aqui em Nova Lima sobre fotografia. Legal. Ô, Tiago, vamos começar esse bate-papo. Mas eu queria te perguntar primeiro o seguinte. A gente ia falar sobre pessoas em situação de rua. Esse era o assunto, a pauta principal do programa hoje, junto com a Previdência. E a ideia era juntar as duas coisas, né? Para informar. Às vezes, tem uma pessoa que tem um familiar que está na rua, um parente. Às vezes, ele vê uma pessoa que está ali na rua e não sabe de que forma que pode ajudar. Ao invés de... Às vezes, a pessoa que mora na rua, ela não quer ir para uma instituição, um abrigo, ou voltar para casa, ela quer viver na rua. A Previdência tem algum instrumento que pode ajudar essa pessoa? Alguém pode auxiliar essa pessoa com algum instrumento que possa ajudá-la? Sim. Nesse caso, Betão, essas pessoas na situação de rua podem requerer, perante o INSS, o benefício assistencial, o chamado LOAS. Nesse caso, um problema que costumava ter muito nesses casos era a questão da falta de um comprovante de endereço. Muitas vezes, a pessoa, o INSS negava por falta de comprovante de endereço. Obviamente, isso não é um motivo justo para se negar um benefício. A pessoa tem que comprovar ali a questão para receber esse benefício assistencial, que é previsto na lei orgânica da assistência social, comprovar mesmo a sua miserabilidade, a necessidade de conviver, de receber esse benefício. Mas, ele tem outros critérios também, Betão, que é a questão da deficiência, incapacidade, ou a idade maior que 65 anos. Se a pessoa vive na rua, em situação de rua, mas não preenche esses outros requisitos, um desses dois outros requisitos, aí não tem nenhuma previsão de benefício assistencial do INSS para essas pessoas. Como é que fica a situação da mulher, por exemplo, com relação à previdência social? Nós sabemos aí que ela ganha 30% menos que os homens. Isso é uma média, um resultado de pesquisa, de dados e tal, coletados. Como é que fica a situação da mulher, Tiago? Sim, essa realidade, né, é importante a gente discutir isso aí. Eu sei que o Betão está trazendo isso à tona, né, nesse mês, no mês da mulher. E as pessoas, às vezes, pensam que um plus que as mulheres têm para se aposentar 5 anos antes do homem, tanto na idade, como aposentar com 60 anos, ou no tempo de contribuição com pouco menos, com 30 anos do que o homem, o homem aposenta com 35, né? Mas, o que acontece? Essa redução, comprovada por várias pesquisas de órgãos públicos, da iniciativa privada também, demonstra que a mulher, como você disse, recebe aí cerca de 30% menos que o homem no exercício da mesma atividade. Isso acaba refletindo o benefício previdenciário da mulher na aposentadoria, né, ou em outro momento, no auxílio doença. Por quê? Quem ganha menos, contribui em menos, e assim recebe um benefício menor. Porque os benefícios são calculados com base nas contribuições que os segurados fazem. Então, elas acabam sendo prejudicadas, muito prejudicadas nesse ponto. Tem alguma alternativa, assim, que possa aumentar o benefício das mulheres? Por exemplo, a mulher que vive, ela tem três jornadas, né? Essa é que é a realidade, a realidade brasileira é essa. A mulher tem três, às vezes, até quatro jornadas de trabalho. Ela pode trabalhar e contribuir com um complemento de renda, alguma coisa nesse sentido, não? Há a possibilidade, sim, Betão, de fazer contribuições, por exemplo, como contribuinte facultativo. Sim. Se a outra atividade que exerce não é remunerada, né? As atividades ali da casa, digamos assim, que hoje as pesquisas também mostram que as mulheres trabalham muito mais nas atividades domésticas que o homem. Aí faria uma contribuição como facultativo. Se exerce uma outra atividade remunerada, seria contribuir como contribuinte individual, né? No famoso carnezinho do INSS. Sim, sim. Mas, nesse caso, eu aconselho que procure antes, né? Um especialista em direitos previdenciários para fazer uma análise e ver se vale a pena. Porque a fórmula de cálculo do benefício para esses casos, o entendimento do INSS, pelo menos, é prejudicial, em muitos casos não vale a pena fazer essa contribuição a mais, porque vai trazer um benefício muito pequeno na aposentadoria. Tiago, tem um questionamento, que é até pertinente. A pessoa aposentou e continua trabalhando e contribuindo com a INSS. Essa pessoa tem direito de reaver esse dinheiro de volta, que ela tem 10 anos que ela continua trabalhando depois de aposentado. Ou já é pacificado que, mesmo que a pessoa já esteja aposentada, ela tenha a obrigatoriedade de contribuir com a INSS? A previsão legal é dessa obrigatoriedade. A pessoa tem que contribuir, sim, para a INSS, exercendo uma atividade remunerada. Há ações judiciais nesse sentido, no sentido de devolver essas contribuições ao trabalhador que já está aposentado. Mas é uma questão que vai depender de uma construção jurisprudencial. A construção dos tribunais aí, certamente, vai chegar ao STF, que vai definir se realmente não tem que pagar, tem que devolver o que pagou, ou se não tem que pagar mesmo. E esses valores vão para a INSS, para chamar de solidariedade, que é um dos princípios da previdência social. Ou seja, vai para, não para financiar o próprio benefício, mas para beneficiar o benefício... Coletividade. É, para beneficiar a coletividade. Benefício da coletividade. Isso. Sr. Geraldo, esteja bem-vindo aqui mais uma vez, viu? Obrigado. Nós estamos com saudade do senhor aqui. O que é o Sr. Geraldo? Hoje ele veio todo barbú. Aí, veio todo... Não, mas... Dom Maria deu um trato nele hoje, falou, hoje você vai aparecer bonito na TV. Não que eu só tivesse bonito nas outras vezes, mas hoje você está mais... Obrigado. E toda vez que tiver oportunidade, eu estarei aqui, sim. Tem novidade para nós, Sr. Geraldo? Hoje é o Dia Internacional da Água, né? É o Dia Internacional da Água, né? É. Eu tinha preparado um vídeo aí, mas a minha internet... Sim. Eu fui passar o vídeo para o Alessandro aqui, eu achei que eu tinha mandado, mas não mandei. É, a água... A água é um bem precioso que a humanidade precisa tomar cuidado com o que nós temos, né? Nesse particular, o Brasil é privilegiado, mas se não tiver cuidado, nós vamos também passar por dificuldades, né? Muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Porque 97% da água do mundo é salvo. Então, é algo essencial à vida que todo mundo deve se... Vamos dizer assim, ter o cuidado com ela, né? Não desperdiçar. Você vê que hoje nós temos aí o fornecimento de água tratada, mas há muito desperdício dessa água tratada, né? É, teve esse puxão de orelha aí que faltou água, né? Faltou água aí, todo mundo começou a ter racionamento, todo mundo economizou, mas hoje você já passa na rua, tem gente lavando a calçada de novo. Eu acho que a pessoa vai dizer, mas eu estou pagando. Não é o problema de pagar. O problema é a quantidade de água que tem que ser tratada para poder servir a toda a população. Às vezes, uns moram em cidades com mais recursos, tem mais recursos também, né? Casas maiores e tal, mas acaba gastando muita água desnecessária, né? Enquanto para outros, falta. Nós ainda temos muita gente morando em locais que não tem água encanada, né? E com esgoto a céu aberto, né? Eu estava vendo uma matéria lá de Cabo Verde. Não tem água, eu estava vendo ontem em Cidades e Soluções, ontem eu estava vendo. Não tem água. Tem dois anos que não chove em Cabo Verde. Não tem água. Eles estão tendo que lavar, escovar os dentes, tem que usar um copo com a... Você molha ali, escova com a mesma água para tudo, é isso. Não tem... Você tem direito a 50 litros de água por dia só, nada mais. Eu queria muito passar hoje... Pena que minha internet, eu achei que estava funcionando... Eu acho que um país como o Brasil, que felizmente tem muita água, eu acho que tem que tomar mais cuidado com isso, né? Para poder preservar. Porque no futuro a água não vai ser só para... A água vai ser um produto de valor econômico, porque vai faltar água. É, já está sendo, né? Já está sendo. Em Cabo Verde já está sendo, sim. As pessoas estão indo no mercado, estão estocando água, porque não tem... Como é que você vai fazer com 50 litros de água por dia? Entendeu? Então, assim, banha de toalhinha. Está tomando banho de... Banho de gato. É, toalhinha, um e tal, se não sou outro. Eu acho que essa é uma das questões que, politicamente, o Brasil não tem tratado com a devida dimensão e da seriedade do problema. Todo mundo tem direito a ter água tratada. E grande parte da nossa população ainda não tem. Pois é. O Fórum Mundial da Água é aqui, possivelmente, porque a gente é uma caixa d'água do mundo inteiro, né? É, é verdade. Então, é muito importante que isso... Mas a gente não vê, assim, um movimento, né? Eu estava até vendo a Cristiane Toloni ontem, ela estava falando, mas você não vê um grande movimento. E isso é uma crítica que eu faço, assim, aos grandes artistas e tal, porque, obviamente, que você precisa mobilizar a população. Mas você só mobiliza se você tiver atores desse porte, né? Tem forma opinião, né? É, porque se você depender, assim, de... Ah, vamos fazer um movimento aqui. Propaganda educativa. Aí fazer você, fazer a gente aqui, obviamente que nós temos o nosso papel e tal, mas você fazendo dessa forma com as pessoas que têm... Até ela estava falando isso, você não vê grandes artistas, assim, engajados nessa briga, assim, nessa luta por cuidar mesmo de um bem da humanidade que é não só a água, como também é o naturismo. Bem essencial para a vida, né? Essencial. 15% da água potável do mundo é no Brasil, né? Pois é, aqui é uma caixa d'água, né, cara? Aqui é uma caixa d'água. E o Brasil precisa tomar cuidado com essas regiões, as regiões que têm... A região que tem mais recursos de água é exatamente a região menos povoada, que é a Amazônia, né? A região amazônica. Pois é. E o Brasil precisa tomar cuidado com isso para poder preservar esse bem, a bem da nação, né? Não só o consumo racional, mas também a questão da poluição, né? A questão mesmo de segurança nacional, né? Eu acho que... E a questão da poluição, a gente anda para a rua fora, né, Tiago? Que você vê a quantidade de lixo, né? Eu já estava vendo o pessoal da prefeitura limpar ali a... A boca de lobo. A boca de lobo. Eu também. Eles tiraram mais ou menos uns 10 sacos de... Saco preto de lixo, tudo de garrafa pet, plástico, que antes de entrar no canal da avenida, eu acho que tem uma peneira, um troço assim, alguma coisa assim. Então parou, esse cara estava limpando, assim, estava tirando. Mas tirou foi muita, foi muita coisa. Então é muito lixo jogado na rua, muita coisa. Então essa coisa da poluição é uma coisa séria, né? Que o plástico demora centenas de anos para decompor, né? E essa água vai chegar num lugar em que ela vai ter que ser purificada para ser distribuída, né? Quanto custa isso por falta de conscientização da própria população, que joga tudo? E não é só a população que joga coisas, garrafa, lata, papel. É o problema das mineradoras também contaminando os rios, né? E não há uma fiscalização adequada para evitar isso, né? Sempre está tendo problema. Sempre está tendo. Não há fiscalização também em relação ao desmatamento. Exatamente. Gera o assoreamento dos rios, né? Os rios... Eu estava conversando com um amigo meu hoje, de manhã, ele estava falando justamente do Fórum Mundial e tudo, que está tendo algumas ações da Prefeitura também. E eu estava esperando, então eu estava conversando com ele e tal. Eu falei assim, olha, tem um lugar que eu fui, ele me falou o lugar, Capão das... Eu acho que é Capão das Cobras, é um negócio assim. Que uma senhora que morreu lá há 40 anos voltou do lugar. Tinha um córrego. Ela começou a chorar, só tinha uma filetinha de água passando lá no fundo. Era o córrego, onde lavava roupa, onde tomava banho. Quase morto, já. Não, é quase morto, né? Ou seja, mata ciliar, essas coisas todas que não são cuidadas, esses negócios... Eu tenho até que ter cuidado para falar. Marina me xinga muito, né? Você vai falar bobagem não, hein? Senão você presta um desserviço. Mas esse cuidado, as pessoas realmente não estão muito preocupadas com isso. Não, muito. É bom gastar esse tempo aqui para a gente poder falar e tentar conscientizar as pessoas. Eu não lavo o passeio, né, Léo? Vamos fazer um compromisso, você vê uma pessoa tirando foto, a gente tira o rosto, a gente tira o rosto, embaça o rosto e coloca. Não faça isso, né? Vamos fazer um... Uma outra coisa também, não relacionada à água, mas em relação a essa educação social, o número de pessoas que... O meu estúdio lá é um nível mais alto da rua. O número de pessoas que passam mexendo no celular na Avenida Rio Branco ali o tempo todo. Então, de cima eu vejo, está sempre com o celular na mão. Eu pensei nisso, falei, vou fotografar todo mundo tirando o rosto, mas a cada 100 carros, quantos estão passando mexendo no celular também? Sabe, que é uma questão muito séria hoje, né? Muito séria. Inclusive, eu vou comprar até o meu... Ontem eu tomei uma dor, assim, meu irmão falou comigo, me xingou, puxou a minha orelha lá, parei para pegar uma assinatura com ele. Falei só, aí eu passei no tribo e vi você no telefone, que ele é policial. Eu vi você no telefone. Você toma vergonha na cara, mas me deu uma dor, rapaz. Eu perdi até a compostura. Nem parecia que era meu irmão, eu dei uma dura barba mesmo. O cara que estava do lado até foi assim, é bem feito, né? Sr. Geraldo, qual a novidade que nós temos aí, além? Bem, eu... Duas coisas que eu acho muito importantes, que o Conselho Nacional de Saúde conseguiu, foi que nós realizamos a primeira conferência sobre vigilância. Porque o SUS já está completando esses 28 anos e a questão da vigilância, né? A vigilância com relação a medicamento, essas coisas, tem a visa, a agência cuida disso. Mas a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, né? Isso tem ficado assim num plano... Não tinha uma política específica, também não tem o pessoal qualificado para fazer. Então, é por isso que nós temos esse ambiente degradável aí por todo lado, né? No Brasil inteiro, né? Então, essa conferência foi realizada e nós esperamos que delas saiam realmente propostas para poder não só estruturar o sistema para poder manter uma questão de uma vigilância ativa, mas preparar o pessoal também e mais do que preparar os agentes, preparar as pessoas com relação ao recolhimento de lixo, com relação ao cuidar de sua casa, cuidar de sua rua, né? Porque é desse jeito. Quando chove, você vê aquela enxurrada... Pensa que em São Paulo é o pior, né? Em Belo Horizonte também tem, mas em São Paulo... Gente, a quantidade de coisas jogadas no lixo, que não era para estar ali simplesmente... Soltar no córrego? Soltar no córrego e aquilo ali sabe que vai ser aproveitado. Aquela água vai para algum lugar que vai ter que ser limpa para servir de novo. E o lixo? Põe aonde o lixo? Então, eu acho que o Brasil está precisando realmente de uma conscientização e o fato de ter realizado essa conferência, eu acho que vai ter oportunidade agora do governo cuidar disso como mais critério, as prefeituras também assumirem o seu papel e nós cuidarmos melhor do ambiente. Mas não é só a questão do ambiente. Você imagina, por exemplo, Nova Lima, qualquer cidade hoje. É uma coisa que deixa a gente muito triste até. A pessoa tem um animal de estimação, principalmente cachorro, né? Tem o cachorro, tudo bonito, está cuidando do cachorro, começa a ficar velho, começa a ficar doente, joga para a rua, anda na rua. Gente, essas questões, é uma questão de consciência, né? Isso aí traz o quê? Isso traz consequências para a saúde pública, traz problemas para as pessoas, né? O próprio animal, né? O próprio animal. A principal vítima, né? A principal vítima. Você coloca o animal velhinho na rua. É. Então, eu acho que essa questão da vigilância em geral, é a vigilância sobre a fabricação de medicamentos, sobre o uso racional do medicamento, mas não é só isso. Tem que ter também uma condição de melhorar as condições de vida e as condições do ambiente. E isso aí não é só o poder público, não. Eu acho que tem que partir das próprias pessoas. A partir do recolhimento do lixo, ter consciência de que tudo isso prejudica a saúde. Então, essa conferência, nós esperamos que agora, com as propostas lá apresentadas e a regulamentação disso, eu acho que nós vamos ter uma... vai ter que admitir pessoas para poder qualificar essas pessoas. E mais, né? Nós temos que ter uma vigilância mais perfeita também com relação aos estabelecimentos comerciais, né? O que estão vendendo para nós? Será que esses produtos que a marca, a marca está lá, tem a data de validade, ele é recolhido? Para onde que ele vai? E ele volta de que forma? Troca a embalagem só, será? São questões que eu acho que a sociedade... Interrogação, como diz aqui a cara, interrogação. A sociedade tem o direito de saber e o governo é obrigado a explicar. Ah, não. Esse que é recolhido é feito ração. Bem, isso faz ração e os animais que estão consumindo isso, qual a consequência? Porque você acha que eles vão jogar... Quais são os animais, né? É, quais são. Agora, será que está jogando tudo isso fora? E se está jogando fora, onde que está jogando? Qual a consequência disso para o ambiente? Pensar nisso tudo, hein, senhor Gerardo? Não, é preciso pensar. Gente, a questão da saúde... E vai tudo esbarrar, sabe onde? Lá na Previdência. Do bem-estar social, isso faz parte. O reflexo é lá, né? É, oi. Eu acho que está na hora de nós começarmos a... Saúde. É como se diz, cada um de nós é responsável por isso. Ah, mas tem as autoridades. Agora, as autoridades. Tem quantos agentes para poder fazer essa fiscalização nos estabelecimentos? Quantas são fiscalizadas durante um ano? E nesse período que o comércio é rotativo, né? O que está acontecendo? Então, e o reflexo disso é o que nós estamos consumindo. Sr. Gerardo, queria perguntar para o senhor, como é que o senhor vê esse Mês Internacional das Mulheres? Deixa eu perguntar, deixa eu falar para o senhor, essa pergunta aí para o senhor, porque o senhor aqui é o mais novo da nossa turma aqui. Então, o senhor, como menos experiente de todos nós, pode dar uma lição para quem está nos assistindo aí. Esse mês, durante esse mês, eu fiz uma série de pautas ligadas às mulheres. E a gente encerra o Mês das Mulheres semana que vem. Vou tentar trazer a doutora Nayara semana que vem, vou combinar com ela para ver se ela vem, para a gente encerrar o mês de março com chave de ouro. Foi um mês praticamente todo dedicado às mulheres aqui no programa. E uma das coisas que foram questionadas na Semana Internacional da Mulher, e isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque na Semana Internacional da Mulher eu tentei contemplar todas as fórmulas de ser mulher. E trouxe aqui um transexual, uma mulher trans. E eu fui questionado nesse sentido, da seguinte forma, como é que na Semana Internacional da Mulher você leva uma mulher trans? Eu falei assim, uai, a pergunta, a resposta já está embutida na pergunta. Então, essa pergunta está indo para o senhor, esse comentário que eu queria que o senhor fizesse, com relação a essa coisa da modernidade, dessa nova forma, como é que o senhor enxerga isso? E como é que a sociedade deveria tratar e enxergar essas pessoas que, às vezes, elas são invisíveis para a sociedade de uma forma geral? Eu acho que, primeiro, nós temos que pensar que o homem e a mulher. A aparência, a condição física é igual, é o homem ou é a mulher. Agora, tem as variações, vamos dizer assim, que a gente não sabe explicar por que isso acontece. Mas o papel da mulher, vamos dizer assim, o geral. A mulher, novamente, pode ser mãe, pode não ser, é trabalhadora ou não é trabalhadora, é intelectual ou é analfabeta, não importa, é o homem e a mulher. A história estabelece que o homem deve cuidar das coisas para sustentar a família, e a mulher cuidar dos filhos. A história sempre foi assim, né? E eu acho que elas cumprem esse papel muito bem. Mas chegou num ponto que a sociedade evoluiu, e a própria oportunidade de trabalho estendeu essa oportunidade também para a mulher. E, para dizer a verdade, nós temos muitas mulheres trabalhando em todos os setores. Hoje é pilotando avião, é trabalhando na indústria, é trabalhando no comércio, é dirigindo. Então, ela pode fazer o que o homem faz. É claro que depende de força física, tem que levar em conta essa diferença. Mas, ela tem o direito, tem o direito e é por lei, é autorizado, e ela trabalha em disputa com o homem. E eu acho que isso aí, até aí, não tem nenhum problema. Agora, uma coisa nos preocupa um pouco, e eu acho que para a mulher deveria, talvez, ser um motivo de reflexão. A mulher que tem filhos e sai para trabalhar, com quem está ficando esses filhos? Essa é uma preocupação. Não é que ela não deva trabalhar, deve trabalhar. Mas, será que ela não poderia trabalhar um tempo menor, para ela ter condições de cuidar do lar e cuidar dos filhos? Porque é uma necessidade. Às vezes, somando a renda dela e do marido, às vezes, é mãe solteira também. Ela tem que sobreviver, tem dependência. Sem contar que hoje, né, Sr. Geraldo, o homem tem que fazer o serviço de casa. Tem que fazer também. Ele tem que, hoje, lavar as vasilhas. Ajudar. Isso ser uma... Ajudar não, né, Sr. Geraldo? Hoje mudou isso com a seguinte, não existe mais. A gente está falando isso aqui. É tarefa dividida. É tarefa dividida. Cuidado dos filhos, né? E tem que corrigir, porque senão atua. Você falou com ele, concordou com ele, quer ajudar. Não é ajudar, não. Não é dividir. Não é ajudar, não. É compartilhar. Compartilhar o compromisso, né? Afinal de contas, gerou o filho, tem que comprar. E tem um lar, né, devidamente combinado, em comum. Eu acho que é a responsabilidade, tem que existir. Agora, nos preocupa muito o fato da, por exemplo, esse problema de transporte. Mulheres que saem de casa de madrugada para ir trabalhar, só chega à noite. Gente, essa questão dos filhos lá, assim, sozinhos, é uma preocupação. E o filho perde uma referência, né? E o filho perde uma referência. Porque ele passa, às vezes, a maior parte do dia com uma babá, numa creche, com alguém que não tem aquele laço familiar e afetivo, e depois cria, assim, mãe. Pode até ter muito cuidado, pode ser, com relação à responsabilidade do cuidado, pode ser, mas a presença, a terna e paterna, assim, é diferente. É diferente, né? Porque o homem é homem, mulher é mulher, não tem jeito, né? Eu acho que não tem solução. Nesse caso, né? Não tem solução para período curto. Mas eu penso, começar a pensar para o futuro. Eu acho que, e nós vamos ter um problema sério. O homem que ganha o salário mínimo, seja como aposentado ou trabalhador, o salário mínimo, pela Constituição, deveria ser suficiente para sustentar uma família. E comprovadamente não é. Isso implica, numa condição da mulher ter que ir trabalhar para ajudar. Agora, quando ela sai para trabalhar, tem um prejuízo para o filho, principalmente tem inferioridade escolar, assim, eu acho que o Brasil, para poder resolver o problema de emprego, é coisa para começar a pensar depois, eu estou só dando a ideia. Mas eu acho que vai chegar o momento em que o Brasil poderia adotar o seguinte, vamos trabalhar 12 horas por dia nesse país, de 7 a 1 e de 1 a 7. Aí vai ter emprego para todo mundo. A mulher trabalha um expediente, o homem trabalha o outro. Num expediente que ela estiver ausente, ela está cuidando dos filhos, no outro que ela estiver... Eu acho que tem que partir para coisas desse tipo. O Brasil tem coragem para inventar as coisas. Inventar não, criar, né? Eu acho que isso aí seria uma criatividade importante. E vai dar emprego para todo mundo, nós vamos combater o problema do desemprego. Nós vamos ter uma família bem assistida, porque a hora que a mulher está trabalhando, o marido está em casa com os filhos, a hora que ela estiver, ou ele estiver trabalhando, ela está cuidando, então os filhos serão melhor assistidos. E vão ter um salário que, mesmo que seja mínimo, mas são dois salários. Eu acho que tem que partir para isso. Agora você me perguntou, aí eu estou falando da mulher que casou, que tem filho, da mulher, da mãe solteira, etc. Agora, tem as pessoas que não querem casar, porque não tem vontade, tem as variações aí, tantas aí, que elas dão denominações. Não são pejorativas, mas o pessoal não entende isso, né? Mulher trans, homem bissexual, não sei. É uma quantidade de títulos, mas é o ser humano. E eu acho que o ser humano tem primeiro que ser respeitado como ser humano. Agora, cada um tem lá as suas reservas de avaliação, eu acho que é normal, porque as pessoas não pensam em baixo, né? Mas eu acho que essas pessoas têm que ser respeitadas, têm que ser bem tratadas, e têm que ser respeitadas pela sociedade. O pai não tem culpa do filho, por exemplo, ser homossexual. Mas ele tem que ser tratado como pessoa, respeitado como pessoa. Muito bem. Eu penso desse jeito, e eu acho que as pessoas se refletiam um pouco mais, pensando, Deus criou o homem e a mulher. Mas nós não somos iguais nem no pensamento. E às vezes na conduta também pode não ser. Agora, a conduta é uma questão só de conduta, ou tem outras influências, que ainda a ciência não explicou ainda, mas já está presente. Então, acho que o ser humano tem que ser respeitado. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E eu, Sr. Geraldo, quando a gente pega na conversa aqui, você tiver café aqui e já acabou. Só amanhã. Como é que você vê toda essa situação assim? Essa coisa, na segunda-feira, a gente vai ter aqui no programa como a primeira candidata à senadora do Brasil transexual. E como é que você vê toda essa coisa assim, da gente trabalhar isso no ser humano, trabalhar isso nas pessoas, com relação à transexualidade, essa coisa da liberdade de gênero e tal, tal. Como é que você vê isso? Eu já estou fazendo, nem coloquei o Tiago na conversa, porque é de um polo para o outro, de uma geração direta para a outra. Como é que você vê isso, esse movimento, essa liquidez, essa coisa de pensamento rápido? Como é que você tem visto isso? Eu vejo que existe um processo de evolução do ser humano quanto a isso. A gente pega coisas de 30, 40 anos atrás, era um absurdo discutir isso de uma forma tão aberta. Os gays, os homossexuais, eles eram completamente reprimidos. E houve, a partir daí, uma evolução do ser humano nesse sentido, onde a sociedade começou a dar espaço para as opções, para os gêneros sexuais. E eu acho que a gente está caminhando para um... Como é um processo de transformação, um processo de mudança, ele leva tempo e ele tem perdas. Todo processo de mudança existe perda. Onde que eu falo que é a perda? Eu acho que é nessa violência que a gente vê contra os homossexuais, contra os transexuais, que é um processo onde a gente está discutindo o que, teoricamente, é novo. E quando a sociedade começar a abraçar isso, que é de uma forma normal, a gente vai ter não mais essa diferenciação. É simplesmente o ser humano como ser humano. Essa opção sexual, essa forma de vida não vai ser mais discutida. Entendeu? Isso vai ser uma coisa lá de trás. A nomenclatura hétero, bi, homo, eu acho que daqui a alguns anos, algumas décadas, eu acho que ela não vai ser mais discutida, porque todo mundo já vai estar meio que... Inserido. Inserido nesse contexto. É um processo de transição que a gente está passando agora. Porque, se for pensar desde o início do ser humano, existem homossexuais, existem transexuais. Só que era de uma forma tão reprimida e ninguém ficava sabendo. Hoje é discutido de uma forma muito mais aberta, tanto na sociedade quanto em TV, nas mídias. Rede social está aí para isso, para colocar o assunto à tona. Então, esse processo de perda que existe agora, nesse processo de transição, ele é grave. A gente vê muita violência nesse sentido, intolerância. Mas que eu acho que, ao decorrer do tempo, vai ser um processo onde tudo vai começar a ser tratado de uma forma mais tranquila e aceito pela sociedade de uma forma geral. Agora, a gente abordando também, perto desse assunto, pelo meio das mulheres, o crescimento exponencial da violência contra a mulher. E eu estava lendo muita coisa a respeito, principalmente agora, que tem a ver com o meu trabalho, e a gente vai expor as fotos aqui depois também, que a gente fez. Mas que essa violência contra a mulher, ela é cíclica. Então, ela tem esses picos, e ela tem uma época que ela fica mais branda. Não sei, eu não sei explicar, mas deve haver alguma explicação, alguém especialista nisso, que deve falar se está relacionado a alguma coisa que a gente está vivendo, nesse momento atual, em relação a... Manda para mim essa pesquisa. Vou te mandar. É uma reportagem que eu li, e fala que esse ciclo, ele interfere de várias maneiras. pode ser por crise, pode ser por período que a pessoa está... A sociedade está passando naquele país, naquela cidade. Então, tem vários fatores ambientais que afetam diretamente na violência contra a mulher, especificamente. É muito interessante. Tiago, não posso deixar de colocar nessa conversa, com relação à transexualidade e tal. Porque agora nós estamos nessa geração, você está mais próximo da minha geração, porque são três gerações. Como é que você vê tudo isso? E como é que nós vamos encaixar essa turma na Previdência Social? O transexual, nós vamos encaixar ele como? Vai ter uma moda... Como é que a gente faz com isso? Isso também é um desafio novo para a Previdência, para o governo, para o IEPREV também, é um desafio novo, principalmente para o Instituto, que trabalha com esses estudos previdenciários. Sim, sim. Nós já estamos estudando isso, mas não temos ainda... Não vemos ainda nada de solução. Nem nas decisões judiciais, nem na doutrina. Não chegou ainda... Não chegamos ainda a um consenso sobre como resolver essa questão. Porque realmente a pessoa, muitas vezes, troca de sexo e traz consequências. Não é no direito previdenciário. O homem aposenta com 35 anos. A mulher com 30. Se troca de sexo, vai aposentar com quanto? Com 35 ou 30? E vai estar inserido no sexo de nascimento? Sim. Há ideias no sentido de converter o tempo. Por exemplo, se a pessoa trabalhou 15 anos ali ainda como homem, digamos assim, converter esse tempo para 30, igual faz hoje, por exemplo, com o tempo especial. Se a pessoa não tem os 25 anos de tempo especial, converte esse período para atingir o tempo para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é uma das ideias que vão surgindo aí. Eu acho que até mesmo, talvez, igual ele falou, talvez pela... Como... está começando, na verdade, está... Sempre existiu, mas está começando a surgir essas pessoas para a previdência, para a sociedade em geral. É um processo de maturação ainda desse assunto. Então, ainda não tem um caso específico para a gente... Para esse vídeo modelo, para falar, chegamos a essa conclusão, ou então um projeto de lei, pelo menos que eu saiba, não tem um projeto de lei hoje, nesse sentido, para resolver essa questão. E também não sei nem mesmo de pedidos no INSS para conceder benefício com uma regra diferenciada para transexuais, principalmente. Agora, a questão social, que vocês já debateram aí, é uma questão que eu penso que, igual ele falou, é uma questão de luta. Não de luta, embora aconteça, violência contra as pessoas, mas eu estou falando da luta ideológica mesmo. na sociedade sempre evoluindo, nunca fica parado. E eu acho que a história mostra que sempre vence a quem está ali lutando por uma questão mais humanitária mesmo, que está lutando pelo amor, digamos assim. O amor sempre vence. Falei bonito agora, né, Bertão? Essa foi emblemática e poética, essa fala. Então, porque... você vê aí, hoje já está permitido o casamento entre homossexuais, a luta das mulheres, também uma luta de evolução para votar, para poder ser inseridas no mercado de trabalho. Quem lutou contra isso, contra essas questões... Quem rasgou o sutiã? Não, quem rasgou o sutiã ganhou. Mas quem lutou contra essa evolução da sociedade acabou perdendo. E o direito, com certeza, vai acabar evoluindo. O direito não é algo que está inerte, ele acompanha a sociedade. O direito não deve tentar mudar a sociedade, o que eu penso. A sociedade é que acaba mudando. Essas mudanças da sociedade acabam influenciando no direito, no processo legislativo, nos legisladores, para mudar o direito de acordo com as mudanças da sociedade. Então, isso aí, a gente não tem solução ainda para esses casos, mas em breve, eu creio que a gente vai ter sim. Gente, deixa eu fazer um intervalinho rapidinho, tomar uma aguinha, a gente está tomando, vai tomar mais aqui, o Jorge vai colocar para a gente aqui. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais cultura geral. Apoio, Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Com o objetivo de identificar e cadastrar famílias que ainda não estão assistidas pela Prefeitura em diversos serviços, as equipes da assistência social realizam buscas ativas nos bairros da cidade. O objetivo do projeto de busca ativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é gerar uma maior aproximação entre a assistência social do município e o cidadão inserido em território de vulnerabilidade social. Assim, nós poderemos conhecer mais de perto a realidade em que este cidadão está inserido e este poderá conhecer todos os serviços oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Na busca ativa, as famílias identificadas passam a ter acesso a serviços como benefícios eventuais, atendimento nos centros de referência de assistência social, CRAS, acesso às oficinas e cursos, cadastro único para programas sociais e outros. Um dos grandes desafios de uma ação desta dimensão é alcançar a população considerada invisível, aquela que não acessa serviços públicos e fica fora de qualquer rede de proteção social. Levamos três estratégias às ações de busca ativa. O acesso aos serviços, acesso aos benefícios eventuais e municipais e acesso ao cadastro único, um cadastro do governo federal que contempla mais de 20 programas sociais. Cerca de 50 pessoas foram atendidas na primeira edição do projeto. As ações ocorrem nos seguintes locais. Dia 24 de março, na Chácara Bom Retiro, CRAS Cruzeiro. E no dia 7 de abril, na Regional Água Limpa, CRAS Noroeste. Todas as ações contam com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, Esporte e Lazer e Ouvidoria. Fala, cidadão! Eu busco o serviço assistente social, do psicólogo também, já fui psicólogo. Sempre que a gente procura, vai buscar ajuda, eles fazem o possível para estar ajudando a gente. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site, www.novalima.mg.gov.br. Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio? Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV. Em defesa da Previdência. Volta, de volta aí com a Cultura Geral. Seu Geraldo, dá o recado de uma vez, aí ele está rindo lá atrás, que eu me peguei no... É, eu ia falar e comecei, é, de volta. Bem. Dá o recado de uma vez, seu Geraldo. Eu pego... Antes, para a gente poder dizer que nós participamos do Fórum, Fórum Social Mundial, lá em Salvador, no período de 13 e 17 de março. E este Fórum teve uma abertura diferente, proposta pelo Conselho Nacional de Saúde, e eu acho que merece falar aqui sobre por que fizeram essa mudança, para que as pessoas lá tinham em torno de 6.900 pessoas, tinha gente de praticamente todos os países que têm sistema semelhante ao nosso, sistema universal de saúde, né? E eu queria que ele também elogiar, assim, o esforço que o Conselho Nacional de Saúde fez para ele ter voz neste... neste congresso lá, neste fórum. E mais do que isso, ele ter conseguido colocar algumas comissões do Conselho, que as comissões é que subsidiam o Conselho para a demanda que ele tem daquela representação que cada comissão tem, né? Eu, por exemplo, represento a comissão comissão intersetorial de saúde nos ciclos de vida. Desde a criança até o idoso, está lá. Outros apresentam, por exemplo, a comissão de saúde bucal. Sim, por aí vai. Por aí vai. Então, eu acho que eles colocaram aqui dois itens que eu achei de muita importância. Primeiro foi de colocar a saúde mental como um debate, um tema de debate nesse fórum. Isso, para nós, é uma questão importante. A saúde mental fica... discute e tal, mas fica lá. É como se fosse... Essas pessoas são invisíveis. E eu acho que precisava da visibilidade, da atenção que essas pessoas merecem, do tratamento que o SUS tem que dar para elas. O SUS tem as comissões, tem tudo, mas eu acho que ainda fica uma coisa assim com pouca visibilidade. Então, acho que foi... Muito pouca visibilidade. Foi muito importante o Conselho ter conseguido isso aqui. E com uma comissão muito importante de debatedores, o assunto foi profundamente debatido. Eu achei isso muito importante. O outro foi a questão do acesso a medicamentos. A gente que lida no SUS vê e fala assim, ah, mas está faltando medicamento, esse medicamento não está tendo na farmácia. Olha, não é só no Brasil, não. A produção de medicamentos para os sistemas universais de saúde está tendo algumas dificuldades. Porque você sabe, medicamento é mercado. Então, o laboratório, às vezes, prefere dizer, ah, esse medicamento não está me dando lucro. Então, ele também não interessa muito em seguir a sequência da produção para o abastecimento. E no SUS, por exemplo, a maioria dos medicamentos do SUS são medicamentos genéricos. entre o genérico e o de marca, o de marca tem, você vê, tem medicamento genérico no SUS que custa R$ 2,00 a caixa. Felizmente, nós temos diversos laboratórios produzindo o mesmo. Mas tem medicamento que não tem diversos laboratórios produzindo o mesmo medicamento. E, às vezes, aquela falta temporária. É lamentável que isso aconteça, mas tem acontecido. Isso foi debatido lá com muita profundidade. O outro foi a questão dos ciclos de vida. Essa aqui foi específica da nossa comissão. Dos ciclos de vida. Porque tem que pensar, desde que a criança nasce, até o fim da vida. Isso aí são diversas políticas específicas para cuidar de tudo isso. E eu fiquei muito feliz deles terem colocado. A nossa comissão está aqui. Roda de conversa. Foi tipo uma roda de conversa. Então, quem quis, participou. E nós dividimos a tarefa. Eu, como já estou no Conselho há mais tempo, e já sempre fui coordenador da Comissão de Saúde da Pessoa Idosa, então eu falei sobre a pessoa idosa. A CNBB, que tem a Vânia como representante, falou da criança, do jovem e do adolescente. E o Dr. Catanossi, que também faz parte da comissão, nós fomos três coordenadores, falou da saúde do homem. Que o homem não é uma pessoa preocupada com a sua saúde. Ele pode até ser preocupado com a família, mas com ele ele não tem. Então agora o governo quer tratar o homem desde o nascimento até o fim da vida, é a política do homem com toda uma estrutura. E falou sobre isso. Então eu acho que, para nós isso foi muito importante, porque isso não foi só debatido, não. Isso vai sair no relatório. E semana que vem o senhor fala desse assunto, gente. O que foi debatido lá. Foi debatido muito? Foi a saúde do outro. Ô Tiago, reforma da Previdência esse ano, nada, né? Não, Betão. Pelo menos, até que se diga o contrário, nada, né? Nada. Havia um temor, eu tinha um temor muito pessoal, de que após as eleições, votassem na reforma. Porque estaria ali longe de uma nova eleição, alguns não estariam reeleitos, né? Então perderiam ali o interesse eleitoral, né? Em conseguir votos. Agora, com a intervenção militar no Rio de Janeiro, intervenção federal no Rio de Janeiro, por meio dos militares, por meio do exército, né? Essa votação, essas emendas da Constituição, não só da reforma da Previdência, mas outras que tiverem tramitação no Congresso, estão suspensas, né? A votação está suspensa. Podem até tramitar no Congresso, mas não vai haver votação. Então, para este ano, a não ser que suspendam, se é que é possível suspender, há uma discussão sobre isso, ou cancelem, né, mesmo, a intervenção no Rio de Janeiro, não poderá ser votado a reforma da Previdência. Leo, semana que vem nós estamos aí firme e forte com as fotos, né? Combinado, do Mês Internacional das Mulheres, né? E a novidade que a gente ficou de falar no início do programa é sobre a fotografia gastronômica agora. Ah, sim. Então, um assunto muito interessante aqui em Nova Lima, que é um polo de eventos gastronômicos, né, de produtores daqui da cidade, da região, e de cervejas artesanais também, a gente está com uma trilha muito legal agora de fotografia gastronômica, a gente vai trazer também. Bacana. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Peguei o Alessandro no pulo agora, ele me pegou no pulo, eu peguei ele também. Chegamos ao final do programa Cultura Geral, voltamos segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Não perca a segunda-feira aqui. Nós estaremos com a Dudu Salendete, que é a primeira candidata transexual ao Senado de Minas. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IAPREV em defesa da Previdência.